Fala aí meus amores, de boa? Então, queria agradecer pra vocês aqui rapidinho nesse início de vídeo, antes de começar essa série maravilhosa aí que vocês estão curtindo, o carinho que tá todo mundo, a galera que tá chegando nova, queria só deixar claro, pô, que algumas brincadeiras, qualquer coisa que sejam, que alguém, sei lá, acha alguma coisa de errado, não ligue, é só brincadeira, é só zoeira, e queria avisar pra vocês, essa semana vai ter sorteio no Insta, vai ter um sorteio de um Xbox, tá? Na live, eu vou tá fazendo sorteio na live, então pra participar é só seguir no Insta que tá aqui, ó, também, e é isso aí, avisar pra vocês que eu faço live, mano, todo dia, de terça, todo dia assim, aspas, de terça a domingo, tô fazendo live no Facebook, tá aqui o link, fb.gbg.gbp. Se você tá por vendo, assistindo esse vídeo à noite, aí, dia de semana tal, vai lá na minha live agora, dá uma passa lá e fala que veio do vídeo, que eu vou tá lá fazendo live com certeza, é nóis, obrigado pelo carinho, acompanha aí, amo vocês! Eu matei o público e achou o jogo! O problema é de junta. Junta? Junta, junta, tudo joga fora. No chão, não é, mano? Ah, é? Comprei a prancha, já sabia, tá? Agora vamos lá na água, deixar ele bem aqui, assim, ó, não dá B.O. Hoje o dia tá bom, vamos ver como é que é essa porra de prancha. Barra, o que que ele falou? O que que ele falou que era? Barra, pranchar. Vou lá pro alto mar, mano. Maravilha, barra, prancha. Uh! Caralho! É um jet ski essa porra. Olha, é um jet ski com skin de prancha, mano. Caralho! Uh! Você é louco? Cadê? Vou esperar a onda vir. É um barco, ó, lá. Eu tô mexendo num barco, ó. Barulho estranho, mano. Ah, também não dá pra ser perfeito, né? Uh! Você é louco, irmão? Vou passar naquela rampa ali, mano. Ah, mas é difícil de pilotar essa porra aqui, mano. Uh! Caralho! Mano muito, você é louco, mano. Maluco, o mar tá bonzão, mané. O mar não tá pra peixe hoje, não, hein, mano. Uh! Caralho, eu matei umas cinco crianças aqui nessa porra. Eu posso usar quando eu quiser, mano. Barra, prancha. Não posso usar. Ah, só posso usar prancha na água. Calma aí. Então eu tenho pra sempre agora. Comprei uma vez. Barra, prancha. É, mané. Posso usar pra sempre. Até morrer, mano. Preciso no hospital dar uma curinha lá, mano. Deixa eu chegar até meu carro lá que eu vou começar meus pés. Maravilhoso. Pronto. Maravilha. Agora vamos no hospital comprar uma bandagem. Tá tendo um recrutamento da polícia, eu acho. Tá, mano? Deixa eu ver lá. Mentira. Ai, mal que já tá com um fuzil na mão, mano. Opa, seu policial. Sim, meu querido. Pô, deixa eu fazer uma pergunta. Tá tendo um recrutamento aí? Hum, acho que... Sim. Deixa eu perguntar. Borracho que sim, sim. Deixa eu perguntar. Caralho, puto. Aí tu me foge. Opa, tem outro por uma aqui. Então, pra você, não tem, não. Caralho, mano. Pesado assim, mano. Ué, tu tá aqui já gastando. Não, longe de mim gastar vocês, pô. É que vocês falaram tanta coisa que eu não entendi nada, pô. Ah, eu vou perguntar aqui só melhor. Humildo. Pra mim, tá fechado aqui. Qual é o seu nome? Meu nome é Marconha. Tá. Meu nome é ótimo pra você entrar pra polícia também. É. É, caralho, maluco, mó cuzão, mané. Caralho. Tá fechado, meu querido. Caralho, tá fechado mesmo? Uhum, fechou esses dias. Mas já abre. Mas já abre mesmo? Uhum. Beleza. Tranquilo, então, seu policial. Vem, Deus. É, não. Certeza. Vamo, maluco, bora. Opa, obrigado por fechar a porta. Sobe. Caralho, maluco, sobe. Pra onde que eu ia mesmo? Ah, tá, eu ia ali no hospital. Deixa eu ver o preço do meu carro. Antes de eu ir no hospital, deixa eu ver o preço do meu carro ali. Caralho, esse carro aí, tio. Sim, cara, ele tá vendendo. Tá ali no banco. Ele tá vendendo. Ele falou que é duro. Esse Honda aí? É. Mano, eu só queria um renegade, mano. Pera aí. Aí, ó. Aí, ó. Pera aí, pera aí. Pera aí. É teu, meu guerreiro? É meu, pô. Tá vendendo por quanto? É, esse daqui é especial. Tá bom, mas não vem fazer aquele mexinho de vendedor, não. Tá vendendo por quanto ele? Ele, três milhões. Três milhões? Três milhões, tu vai morrer com ele, mano. Pode ficar. É novo, pô. É novinho. Tô vendo. Tá sem capu, roda desalinhada. Esse daí que é o charme? É louco. Que caralho é aquele ali? O carro do queijo? Qual? Foi lá no carro do queijo. Calma aí. Mas aí, irmão, deixa eu te falar. Oi. Não tem renegade mesmo aqui, não? Só o com pés, mano? Não, aqui não. Só o com pés? Aham. Caralho, eu tô muito triste, cara. É, louco. Aquilo ali é o carro forte, mano? Ou era pra ser o carro? É, isso. É. Carro forte, então. Botei fé. Maravilha. Muito bom. Grande aquele carro forte. Tá cheio de dinheiro, mano. Fala igual a tu, mano. Vamos chegar ali, mano. A gente divide a grana. O que você acha? Suado. Não dá não, mano? Dá nada. Dá um soco cada um. Cara, a gente trabalha... Os caras tudo trajado, mano. Trajado o quê, mano? Aqueles caras ali tão full drogados. Não sabem pra onde tá andando. Tá igual um pinto zonto ali, ó. Tá batendo de um lado pro outro, olha lá. Ih, rapaz. Os caras viram a gente aqui, mano. Imagina se o cara esbarra na porra da manete dele, explode, cai no carro forte, mata todo mundo. É isso, é da hora, hein? Ia ser maneiro. Eu só ia pegar o dinheiro e ia meter o pé, velho. Então, mano. Só uma notinha, só uma. Vou chegar lá, meu guerreiro. Tamo junto, velho. Valeu, velho. Teu carro é esse amarelinho aí? É nada, mano. Meu carro é o Cifras Mil preto ali, ó. Hum, brabo. Quanto que você pagou nele? Ah, desde eu paguei baratinho. Paguei 28 carros, mano. Fultunado. 28 mil? Isso. Fultunado? 28 mil? Aham. O cara te deu o carro de graça? Tu não quer comprar um Seratozinho, não, mano? Nada. Que bobo. Quero juntar ali pra comprar uma motinha, mano. Pô, Seratozinho aí, te vendo agora limpão aí, mano. 160 mil, mano. Pra tacar fogo. Eu não tenho nada, mano. 160 mil pra tacar fogo, meu guerreiro. Cheguei agora na cidade, parceiro. Pô, velho. Não tem problema, mano. Eu quero uma motinha mesmo. Caralho, acontece. Tu chegou hoje na cidade? Não, não. Na verdade, eu tô aqui desde os primórdios da cidade, mas eu botei aí tem um tempo. Ah, botei aí, rapaziada. Caralho, tem um Mário ali, mano. Vamos chutar o Mário, velho. Ficou da hora de chutar o Mário, mano. Que que deu o Mário correndo, velho? Que porra é aquela, velho? Mário, velho. Fala aí, meu guerreiro, como é que você tá? Curtiu a calça, mano? Comprou no Outlet? Foi. A loja ali, gente. Caralho, essa calça aí, mano. Essa calça aí vale meio o carro, mano. Você é louco, mano? Tá louco. Tá querendo comprar um Serato aí, meu guerreiro? Pra tacar fogo? Quanto? Pra tacar fogo. 160 mil, mano. Nossa, honra dessa, mano. Caralho, mano. Cachorro dirigir de carro, mano. Qual o menor valor pra fechar agora? Pra você, 170 mil, meu guerreiro, pra tacar fogo. Mano, saiu um cachorro do carro mesmo, não? Calma aí. Eu tô em drogado. Calma aí, velho. Porra, é essa que saiu um cachorro? Porra, não quer comprar não, mano? Seratim, mano? Pra tacar fogo agora, mano. Porra, mano. Eu acho que eu tô com 100 limpo e uns aí pra lá... Pra limpar, tá? Lava isso aí que a gente faz um rolo aí pra tacar fogo, mano. Pega não? Porra, não dá pra pegar, né, mano? Porra, fica embaçado pra mim. Fica pesado, né, mano? É, meu araco, velho. Quanto é que vale esse carro aí? Vale 200 mil, pô. Caralho. Aí no cabelo azul, quem tu acha? Pô, achei uma maravilha, mano. As coisas mudaram, né? Veio no Sucrilhos ou no Nescao Ball esse aí, velho? É todo no Nescao. Cê é louco. Esse carro é top, mano. Só não pode fazer curva rápido. Ele anda bem? Anda bem? Será que prancha aquele meu aí? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem lá, bora lá. Vai rápido assim e vira com tudo na cruz. Beleza. Tá, já senti que a frente dele é pesada. Tá, ele derrapa bem. Ô, barco, sai da frente. É que eu sou piloto, né, mano? Eu não tenho esse problema não. É, tô ligado, ligado. Eu sou piloto. Olha o milhão lá. Uta! Cara, tem seguro, não tem não? Ô, mano, o sinal tava vermelho pra ele, velho. Olha lá. Meu Deus. Puta, vai aqui. Pai, vai vir o Frab. Porra, meu irmão. O sinal tava vermelho. Nossa, eu tô, mano. Ô, meu guerreiro. A minha tava verde, mano. Aí, irmão. Tu é deltônico? Pô, meu irmão. Ai, curti o cabelo, mano. Tinha um monte de carro parado ali. Vocês passaram no meio dos carros, pô. Que carro parado, mano? Caralho, tô achando que o cara é drogado. Tinha um monte de carro parado na sinaleira, pô. Caralho, sinaleira, mano. Tu nasceu aonde, mano? Só pra te perguntar. Rio Grande do Sul, pô. Caralho, sinaleira. Realmente, mano. Agora eu até me desculpo aí, mano. Desculpa aí, velho. Pô, tu quer é? Eu ficava risulado ou não? Não, longe de mim, irmão. Depois de ver teu fuzil aí com skin do Free Fire, já mais, mano. Porra, tá ligado. Você é louco, mano. Eu sento a ação. É, claro que é, mano. Certeza que quem fez o banco agora foi tu, mano. Ih, tu acha que eu não ganhei? É, eu vi, mano. Se quiser me dar um dinheiro emprestado, mano, tô aceitando. Somos dois, pô. O cara tá cobrando 3 milhões nesse carro aí, tu acha que vale? Tá de graça. Tu acha que tu paga um desse aí? Agora eu pt, agora eu não pago, não. Porra, mano. Não, mano, falando sério, eu vendi um carro desse aqui por 500 mil, mas faz muito tempo ainda. Agora que é mais exclusivo assim. Os tempos mudam, né? Cara, tu é cuzão, né? Tu quer me roubar, né, mano? Não, não, não. Não, mas é que faz muito tempo, até agora ele tá mais exclusivo, entendeu? Pô, mano, você não quer comprar um Seratinho, não, mano? O Seratinho tá exclusivo também, mano. Pra tacar fogo. É de enfeite, é relíquia, 2016, 15km rodado. Isso é mó mexicano. Caralho, mano, bateu feio, mano. Mas tu tem quanto no bolso aí, mano? Eu tenho quanto no bolso? Se tu quer comprar um carro de 3 milhões, você deve ter muito dinheiro. Devo ter, mano. Porque 3 milhões não se acha em árvore, não, mano. Eu tenho tipo um pai, tá ligado? Não tem nada, tipo isso. Beleza, foi comprar cigarro teu dinheiro, tá? É, foi comprar cigarro meu dinheiro, quase isso, mano. Aí é porra. Na verdade, você é louco, mano. Pô, tô querendo comprar um carrinho melhor. Que acidente horroroso. Foi feio, mano. Mano, esse aqui, ó, esse carro aqui, ó, ele é bom, mas não vale 3 milhões, não, mano. Seja sincero contigo. Pô, mas é ele que tá vendendo, mano. Pô, desculpa estragar o trabalho. Caralho aí, mano. Eita, aí o cara é o Hulk, pô. Que porra que o cara fez, mano? Ele sabe que ninguém vai pagar 3 milhões nesse carro, ele é louco. Eu acho que ele tá metendo louco mesmo, velho. Fala aí, meu guerreiro, curti a camisa, hein, mano. Massa, né? Da hora, mano. Comprou um negócio do Fortnite, né, mano? Não, eu comprei, eu roubei de um paciente, foi lá no hospital, lá, eu tava atendendo ele, aí tá ligado. Entendi, mano. Eita, pô, tá nem perdoando. Não, acho que não. Esse tem isso aí, esse relógio tá no best, tá vendo? Ah, poucas ideias. Aí, Steve, eu tô vendendo skin pra arma de Airsoft, se tu quiser, mano, dá uma olhada. Papo reto. Steve, eu não sou polícia não, cara. Ah, Steve é do hospital, pô. Papo reto. Ah, caralho, mano, esse fusil aí, me empresta um desse aí, mano. Só pra ver se... É ótimo, pô. Pra navegar um Free Fire em vida real? Free Fire? Não, é só emprestar, só pra dar uns tirinhos. Então, ó, você não vai deixar fazer o teste? Como é que eu vou comprar se eu não vou testar? Não, infelizmente não tem test drive, não. Pra fazer o checklist, tá ligado? Aí, a mecânica... Essa mecânica aí eu conheço, mano. Caralho, que carrão, mano. Esse maluco bateu no nosso carro aí, mano. Pode cobrar dele aí, mecânica. Pode cobrar dele aqui, ó. Terminou com o mexicano, eu vi essa história lá. Terminei. Não, 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 esse daí não, doutor, esse daqui, mano. Não, não, esse aí não, esse aí é de Rico. Ah, não, ele paga duas vezes, então. Não, só dá uma limpadinha que eu pago. Não, Rico é foda. Esse aqui também, doutor. Qual que é? O preto lá? É, na conta dele também. Na conta do Free Fire aí, ó. Na conta dele aí, pô. Ele que fez a cagada. Foi tu que fez a cagada, pô. Mano, bota na conta do de Rosinha aqui, ó. Pra mim não importa quem faz a cagada, em prato, quem vai me pagar. Ah, eu de azul, pô. Ele, o de roxo. Eu não tenho nada com isso, vou até pegar meu carro ali e já volto, galera. Calma aí. Eu vou morrer. Quando ele limpa a casa, mano, é porque vai receber visita, mano. Vai ter tido, né, vai deixar a casa suja. Olha lá, limpou o traseiro, mano. Tu botou no nariz uma batata aí, mano. É, é a bunda da sua mãe aqui. Caralho, não é da minha prima não, mano? Caralho, mano. Caralho, irmão. Tu calou direito com ele, mano. Eu não vou te devolver a princesa não, hein, mano. Vai vendo só. Eu não quero o menor, aquela pedida tá muito feia aí, mano. Beleza. Ele quer mamar, hein. Caralho, ele quer mamar, então. Beleza. Que porra que tá acontecendo.